Oiê, tudo bem? Tudo jóia? Hoje eu tenho uma coisa bem interessante para conversar com você. Nós vamos fazer uma blusa de alcinhas. Calor, 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 verão, 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 praia, litoral, interior, piscina, short, bermuda, blusa de alcinhas. Ela fica uma graciosidade, como eu talvez até já tenha mostrado pra você. Mas de toda maneira, ela fica muito, muito feminina, muito delicada. Eu estou aqui fazendo, eu fiz agora uma, a minha bainha, uma barrinha de início estreita, 20 carreiras só, usando 125 pontos, que terminada a barra, eu reduzi para 124. 62 de cada lado. Mas, IVA, só 124 pontos. Sim, esta blusa, ela é mais aderente ao corpo, ela precisa ser por causa das alças. Ela não pode ficar folgada aqui em cima, então, ela já vem, ela vem até que mais larguinha, e nós vamos diminuí-la um pouco até na cava, como fizemos nos modelos anteriores. Aqui, eu vou tirar um total de cinco pontos, um de cada vez, na carreira 20, 40, 60, 80 e 100. Então, são cinco vezes, o que significa que eu terei, ao final, 10 pontos a menos no total do que eu tenho agora. Então, são cinco de cada lado, né? Serão 10 pontos no total a menos. Então, na região da cava, ela vai ficar mais aderente, para não ficar perigosamente solta, certo? Então, a parte das costas vai ser tranquila. Eu vou fazer as mesmas diminuições, não na borda. Aquela diminuição interna, lateral aqui, eu vou fazer na carreira 100, você vai verificar, eu vou tecer até lá, para a gente não perder muito tempo no vídeo, e nos encontramos, então, na carreira 100. 99, provavelmente, para a gente fazer juntas aqui a última diminuição. Até lá. Chegamos aqui na carreira 100. É hora da última diminuição interna, lateral. Então, eu vou fazer primeiro aqui na direita, e depois, para você ver bem aqui na esquerda. Esse sistema de diminuições, se não me falha a memória, está mostrado em detalhes no vídeo, acho que é 68. Eu vou pedir que o editor coloque aqui para você, né, para você poder verificar lá. Então, eu pego o ponto da quarta agulha de borda. A gente chama assim, a primeira, a última agulha aqui deste lado, é a primeira agulha de borda, ou seja, ela é a borda do trabalho. A seguinte é a segunda agulha de borda. A terceira é a terceira agulha de borda. Então, a gente conta, dessa forma, qual agulha é a partir da borda. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta agulha de borda. Então, você sabe que é a partir da borda, entendeu? Então, isso é importante. Então, aqui, eu vou pegar o ponto da quarta agulha de borda, a quarta, e o transporto para cima da terceira. E por que da terceira? Porque eu estou criando, com isso, eu escondo, eu estou criando uma, em tese, uma borda reforçada. Então, eu escondo esse ponto atrás da terceira, tá? Se eu fizer atrás da quarta, nesse caso aqui, que nós estamos fazendo uma diminuição a cada 20 carreiras, não faria muita diferença. Mas, a gente precisa ter um padrão cerebral de como fazer. Aí, eu pego esses três pontos, eu os transporto um mais pra dentro, ocupando a agulha vazia. Então, desse jeito, eu tenho uma diminuição lateral, porque é no lado, interna, porque é por dentro e não por fora. Então, com isso, essa bordinha aqui, você terá livre para costurar mais facilmente, sem aqueles ressaltos de aumento ou diminuição, entendeu? Então, geralmente, a costura fica mais retinha, mais bonita, ainda mais se você usar uma máquina de costura, depois, né? Então, essa é a diminuição interna lateral. Foi a última, e a partir daqui, então, eu estou com os meus 114 pontos. Beleza? Vou tecer agora até a carreira 118, Onde nós faremos o início do nosso reforço para confeccionar a parte de cima da blusa. Beleza? Até lá! Estamos na carreira 118, tendo em trabalho exatamente 114 pontos. Então, até aqui, está tudo certo, diminuições feitas, tudo certinho. Vamos, portanto, ao nosso reforço. Por que paramos na 118? Porque nós vamos fazer um reforço duplo na 118 e na 119. E como fazemos isso? A gente tem um fio da mesma cor do trabalho que você pode reservar antes de iniciar, né? Antes de iniciar a blusa, você já reserva um pedaço que tenha largura e um pouco mais do que as agulhas necessárias. Então, assim, nós vamos abrir aqui um V das costas. Ele vai ter um V nas costas. Então, nós vamos pegar três agulhas da esquerda, do centro aqui, e três agulhas da direita. Por que três? Porque são as agulhas daquele nosso acabamento... Nós fizemos já na blusa boba, na blusa em decote V também. Então, ele já fica um acabamento feito. Na blusa de alcinha, é importantíssimo esse acabamento. Então, nós vamos fazer o reforço assim. Eu peguei um fio, assim, razoavelmente grandinho, porque nós vamos usar o mesmo nas duas carreiras. Então, laçadas manuais nas seis agulhas. Eu deixei aqui um início que eu possa pôr uma agulha de costura, né? De tricô, pra arrematar o fio depois. Aqui tá um fio maior, porque ele será usado no próximo... Na próxima carreira, quando faremos a segunda parte do reforço. E vamos tecer, chamada automática ligada, tá? Pra tecer a carreira 119. Agora, nós vamos novamente puxar as mesmas seis agulhas. E vamos fazer as laçadas manuais do contrário. De lá pra cá, com o mesmo fio. Então, ela passa em cada agulha do contrário. Laçando cada agulha, passou. Então, o começo tá aqui e o fim tá aqui. Beleza? Tecemos a carreira 120. Pronto, reforço feito. Essa sobra de fio fica para o arremate depois. Agora, na carreira 120, nós iniciamos a parte de cima da blusa. Cava, decote, alcinhas. Então, zeramos o contador de carreiras. E a partir daqui, nós vamos dividir o trabalho em lado esquerdo e lado direito. Então, eu vou fazer aqui no centro, na direita, porque primeiro vou tecer o lado direito. Eu vou fazer a primeira diminuição. Eu vou mostrar pra você o seguinte. Aqui é o centro. Então, essas agulhas aqui, ó, que eu não vou tecer, elas ficam suspensas. Portanto, carrinho com a alavanca de chamada automática desligada. As três agulhas da esquerda, que nós fizemos reforço nelas e tal, elas ficam como estão. Não vamos mexer ainda. Mas, nas três da direita, nós vamos fazer aqui a primeira diminuição de um ponto. Porque aqui, nós estamos abrindo o V, o decote, então, deste lado. Beleza? Aqui fica tudo paradinho. E vamos tecer a primeira carreira. Iva, você esqueceu da cava, Iva. Não, a Iva não esqueceu. É que nessa blusa, nós vamos fazer a cava de uma forma diferente. E vou explicar por quê. Como todo esse acabamento vai ficar aparente, a gente tem que fazer ele bem caprichadinho pra ficar uma coisa bonita e tal. Então, ao invés de você fazer depois com agulha de mão, nozinhos, pra dar ali um acabamento, um arremate, etc. Nós vamos fazer isso já na máquina. Vamos fazer isso de uma maneira diferente. Então, vamos fazer pra você ver como fica. Tecer a primeira carreira. Aqui, pode ficar durinho por causa da diminuição, né? Tá tudo certo. Cava. As instruções da cava são menos cinco, menos três, menos três e menos dois. Então, nós vamos ter que cinco pontos. Começa com cinco. Vamos suspender esses pontos. Só suspender, por enquanto. E tecer a carreira dois. Eles não vão tecer porque a chamada automática está desligada. Então, você pode tecer bem feliz. Agora, como eu já ensinei pra você, que não deve ficar buraquinho e tal, a gente passa o fio, o fio, eu peguei ele aqui, por baixo dessa primeira agulha aqui. Agulha, a primeira depois da última que trabalhou. Então, a gente chama de primeira, mas não vá pensar que é essa de fora, não. É a primeira aqui de dentro. Depois dessa, a primeira é essa. Então, o fio está por baixo dela. Carreira dois. Como aqui nós vamos fazer diminuições a cada duas carreiras, então, no decote, temos que fazer. Fizemos na zero, 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 e agora na zero, zero, dois. A próxima é na quatro. Vamos tecer. Atente que aqui no decote eu estou meio que segurando a malha pra ela não, como eu vou te dizer, apertar muitos pontos, porque como aqui não está descendo, porque isso está suspenso, a gente tem que cuidar um pouco, tá? Então, esse aqui é o problema. Na cava, depois dos cinco, temos que suspender três. Primeira vez que vai ter mais uma. Voltando, carreira quatro, decote. Pega o fio, passa por baixo da primeira agulha. Teste aqui. Segunda vez que suspendemos três pontos. Teste. Faz a diminuição. Não tem jeito de esquecer. Cada vez que o carrinho fez duas carreiras, tem que diminuir aqui. Laçando, passando o fio por baixo. Agora, dois pontos. Última suspensão de agulhas aqui. Fio. Fio. Laçando. E aqui, menos um, o quarto ponto em cima da terceira de borda. Pega as três e transporta uma agulha pra dentro. Pega as três e transporta uma agulha pra dentro. Agora, o seguinte, nós terminamos as suspensões aqui da cava. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora tecer com todos os pontos pra termos o fio aqui no fim. E nós vamos arrematar todos esses pontos de uma vez só. Isso vai evitar aquele degrauzinho de quando a gente diminui cinco pontos, arremata. Aí, pece, volta. Arremata três, fica um degrauzinho. Aqui, não. Nós vamos arrematar tudo de uma vez, então, vai ficar um acabamento bonito. Vai ficar um acabamento contínuo, não vai ter aqueles degrauzinhos, entendeu? Então, pra uma roupa que não vai ter acabamento, é uma forma muito, digamos assim, prática e bonita, e fica com um bom aspecto de fazer isso. Então, nós vamos empurrar essas agulhas até que a lingueta delas, aberta, praticamente encoste nos pontos aqui. Isso vai fazer com que o carrinho pegue elas e eu não preciso ligar a chamada automática pra isso. Porque elas estão, na verdade, na posição que no jacarda a gente chama de posição do desenho. Então, ela vai trabalhar, certo? Então, vamos lá. Carreira dez. Essa cava teceu na carreira dez. Aqui, eu já vou fazer a diminuição, porque essa é uma diminuição sagrada, né? Tem que ser feita. E aqui, agora, nós vamos pegar esses pontos, tá? São treze. Cinco, três dá oito, mais três dá onze e mais dois dá treze. Então, são treze pontos aqui que nós vamos arrematar. Três, seis, nove, doze, treze. Então, esse aqui, inclusive, eu marquei aqui, puxei ele um pouquinho pra eu não me perder, tá? Então, vamos lá. Opa! É bom pegar o remalhador, né? Então, vamos lá. Vamos fazer esse arremate de pontos. Os treze pontos. Não precisa ser apertado, quer dizer, não deve ser apertado e nem pode ser folgado demais. Ele tem que ser um arremate contínuo, homogêneo, tá? Pra ficar bonito. Se não vai parecer uma coisa, assim, meio bêbada, né? Uma hora apertado, uma hora solto. Ó, eu não sou canhota, tá, gente? Mas a vida me obrigou a aprender a usar a mão esquerda. E você pode, sim, aprender também. Nenhum problema quanto a isso. Falta mais. Três pontos, agora são dois. Vamos conferir as agulhas. Três, seis, nove, doze, treze. Perfeito. Perfeito, perfeito. Sem mistério, certo? Quero dizer pra você que tudo isso que eu estou fazendo deste lado, eu vou fazer bem detalhado desse, pra você ver mais de perto. Enfim, fizemos o arremate dos treze pontos. E agora, estou na carreira dez, vamos tecer a onze e a doze. Aqui eu já fiz a diminuição também. Na doze, nós fazemos a primeira diminuição conjunta, ou seja, no decote e na capa. Do mesmo jeito. Vamos diminuindo aqui. Um ponto. E aqui agora, pela primeira vez, fazemos igual. Então, esta primeira vez é na carreira doze. Daqui pra frente, nós vamos agora... Opa! Quer se suicidar. Nós vamos fazer a mesma coisa, até termos aqui em trabalho, aqui no centro, precisamente, oito agulhas em trabalho. Todas as diminuições serão da mesma maneira. Então, economizando um pouquinho de vídeo, vamos fazer isso. Cada duas carreiras. Aqui, eu seguro com carinho, nunca esqueça, pra dar uma seguradinha pra baixo. Não, é puxar. É só não deixar ficar solto, pra que a tensão do ponto seja a mesma do que o restante. Entendeu? Que nós temos essa parte aqui parada, que segura, né? Então, sempre é bom pensar em tudo. Ó, aqui... Opa! Já ia pegar a terceira de borda, não pode, tem que ser a quarta sobre a terceira. Então, nós encontramos quando tivermos oito agulhas em trabalho aqui. Beleza? Só para conferir, eu estou na carreira trinta, precisamente, E em trabalho, neste momento, nós temos vinte agulhas. Cinco, a esquerda desse pino, as dez entre eles, são quinze, e mais cinco pra cá. Então, são precisamente vinte agulhas, tá? Eu ainda não fiz o transporte, a diminuição, eu acabei de tecer a dezenove, aliás, a vinte e nove e a trinta. Então, eu tenho que ter vinte agulhas em trabalho nesse momento. Beleza? Vamos adiante. Cheguei ao ponto de termos em trabalho precisamente oito agulhas ainda. Carreira quarenta e dois. Na quarenta, eu fiz o transporte, já tinha, então, oito agulhas. Aí, eu teci duas carreiras, e com as oito agulhas, né? E está, então, tudo certo. Carreira quarenta e dois, oito agulhas. Nós temos aqui, três do decote e três da cava. E no meio, duas agulhas. Para dar oito, né? Três e três, seis, mais duas no meio. Eu aqui, vou transportar normalmente uma para o decote e a outra para a cava. Então, eu fico aqui no meio com duas agulhas vazias. O que que eu faço? Eu transporto um lado só para bem juntinho do outro e passo a ter seis agulhas em trabalho. Vamos tecer. Carreira quarenta e quatro. Fiz a quarenta e três e a quarenta e quatro. E agora, como é que eu faço as diminuições? Eu vou mostrar para você. Aqui está uma blusinha já tecida. E aqui está a cava. Aqui o nosso acabamentinho, né? Bonitinho. E aqui o decote. Então, o que que a gente faz? Neste momento. Porque uma tira, como a nossa alça de alcinha aqui tem só quatro pontos, uma das tiras tem que, vamos dizer, um desses acabamentozinhos aqui, ele tem que desaparecer. Então, assim, ó. Eu privilegio o acabamento do decote. Ou seja, esta bordinha aqui é da cava, da cava, ela vai morrer, observe bem, atrás dos três pontos do decote, ó. Mas não de uma vez só, ela tem que ir morrendo lentamente, para que não fique uma quebra, tem que ficar uma coisa bonitinha, como está aqui, ó. Você está vendo? Então, é a partir deste momento aqui que nós vamos fazer isso. Então, o que que eu faço? As três agulhas do decote são sagradas, eu não posso mexer nelas. Então, eu vou mexer nas da cava. Eu vou pegar a terceira de borda da cava, aqui a terceira, e transporto ponto para cima da terceira de borda do decote. As outras duas aqui da cava, eu transporto uma agulha mais para dentro, assim, lógico, para não ficar buraquinho, né? E fico, agora, com cinco agulhas em trabalho. Vou tecer duas carreiras, 45 e 46. Novamente, eu vou privilegiar o decote. A segunda de borda, que é da cava, vai por cima da terceira de borda do decote. E a última da cava aqui, uma agulha mais para dentro. Tenho aqui, agora, quatro agulhas em trabalho. Teço duas carreiras para liquidar com aquele transporte, e ele ficou, então, fechado, feito. Isso significa, eu estou na carreira 48, isso significa que terminou o meu triângulo. Daqui em diante, será a alça. Então, assim, ó, essa parte aqui, ó, do triângulo, nós terminamos, estamos aqui. E daqui para cima, agora, vai a alça. Então, nós vamos zerar o contador de carreiras, e vamos tecer 119 para as destras, e 120 para as canhotas, né? Ou 121 para as destras, também não faz mal nenhum. E vamos, então, arrematar lá no final a nossa alça. Zerando o contador, zerando, e vamos, então, tecer retinho, sem alterar a regulagem, pode ser nessa mesma regulagem, porque eu preciso de um pouquinho de firmeza, né? E vamos tecer. Aqui está, não sei se você consegue ver bem daí, E aqui está a minha alcinha vindo do decote, ó, olha só. Olha que bonito que fica esse acabamento aqui, ó, onde ela morre suavemente atrás da tira. Não fica ótimo? É assim que se faz, viu? E vamos ao lado esquerdo das costas da blusa de alcinhas. Eu aqui no decote, quando nós iniciamos o lado aqui, direito do trabalho, eu informei que eu não ia abrir o V na esquerda, né? Para não forçar aqui um pouco o esgarçamento. Agora, eu preciso fazer isso. Como são quatro agulhas que eu tenho que lidar, eu preciso colocar essas quatro agulhas em posição de trabalho. Inclusive, essa, mas eu já pego ela, já faço a primeira diminuição aqui. Isto é a carreira 0, 0, 0. Certo? Então, aqui já tirei um pontinho aqui, uma agulha. Próxima diminuição na carreira 2. Continuando. Fizemos a nossa primeira diminuição. Carreira 120, tecida. Vamos para a carreira 0, 0, 1, da parte superior da blusa. Você lembra que nós temos a cava para fazer aqui e vamos fazê-la do mesmo jeito. Eu vou deixar aqui em suspenso cinco agulhas e vou abaixar aqui as outras. Como eu já falei, ó, eu encosto praticamente a lingueta aberta. Porque se você for encostar a lingueta fechada, eu vou pegar uma agulha vazia aqui para mostrar isso. O que que pode acontecer? Vou pegar aqui, ó. Quando ela está assim, com a lingueta aberta e encosta no ponto aqui, tá beleza? Se você empurrar ela mais, ela vai fazer o quê? Ela vai, o carrinho vai entender que esta é uma agulha da posição 2. Então, ele puxa ela para trás e o teu ponto cai. Então, aqui tem que tomar cuidado. Você pode abaixar assim, ó, linguetinha aberta, tá? Batendo. Praticamente encostando nos pontos que estão nas agulhas. Beleza? Então, vamos tecer. Chamada automática. Eu não mexo por causa dessas cinco agulhas aqui, né? E vamos tecer a carreira 1. Pegar o fio, passar ele por baixo da primeira agulha e soltar. E olhar se ele não ficou, por exemplo, assim, travado aqui no pino do carrinho. Então, ele tem que tomar cuidado. E vamos voltar carreira 2. Decote. Diminuição do decote. Por causa da suspensão aqui, eu não posso deixar assim, eu tenho que empurrar as agulhas suavemente para trás. Esta terceira agulha tem dois pontos. Então, nós temos que cuidar, porque a lingueta, ó, a lingueta, ela pode engatar no ponto transportado. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu levantei a lingueta para ela não chegar lá. Primeira agulha. Primeira agulha, pegar o fio, soltar, ver se tá tudo certo, tá? Voltar. Novamente, eu boto mais um ponto nessa agulha. Pense, são seis fios que tem nessa agulha aqui agora. Dois pontos, cada um com três fios. Então, engatar na lingueta é muito fácil. Então, o ideal é você levantar a lingueta, porque quando a agulha for para trás, ela não vai conseguir engatar ali. Entendeu? Então, eu vou transportar primeiro os pontos, depois eu suspendo, ó. E agora, eu puxo para frente, e ó, se eu voltar, como a máquina vai fazer, eu vejo que vai engatar. Então, aqui você pode levantar a lingueta, ó. Pronto, ela vai pegar. Legal. Aqui, eu vou suspender mais três e vou tecer. Lindamente, ó, teceu lindamente. Aqui, agora, são dois pontos a suspender. Então, vamos ver. Três, seis, nove, doze, treze. Transporto. Ó, tem que cuidar aqui. Puxo a agulha e levanto a lingueta. Tá vendo? Laço a agulha. Volto. Carreira oito. Já vamos diminuir o decote. Vou puxar a agulha pra levantar a lingueta aqui desse lado, é muito perigoso de engatar. Ela quis fechar a lingueta, mas a Iva não vai deixar, meu amor. Assim, ó, bem bonitinho. E agora, nós vamos tecer, porque terminaram as diminuições aqui da cava, as suspensões. Fizemos cinco, três, três e duas agulhas, tá? Então, ligo a chamada automática e vou tecer até lá. Carreira nove, tá? E agora? Agora, nós vamos arrematar treze pontos. Cinco, mais três, oito, mais três, onze, mais dois, treze. Tá? Treze pontos. Então, vamos lá. Arrematando. Iva, quero fazer por trás dos postes. Olha, eu até acho que pode aqui. Tem que ver se fica legal, porque eu não faço, né? Por trás dos postes, sei fazer, até raramente uso, né? Até uso, mas é muito raro. Então, você precisa ver se fica legal. Mas, em tese, nada contra. Então, vamos ver. Três, seis, nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Três. Cinco da primeira. Três. Três. E duas da segunda, da última suspensão. Beleza. Agora, nós podemos exercer carreira dez. E aqui, nós vamos diminuir o primeiro ponto na carreira doze. Como fizemos no outro lado. Então, vamos lá. Por que tem diferença aqui? Porque nós também fizemos na carreira zero, zero, zero. Lembra? Quando a gente faz uma cava de um lado, tece e faz na outra, você tem aqui uma carreira a mais. E aqui, no caso, nós não temos, porque nós fizemos direto. Tá? Então, aqui, ó. Na carreira doze, já vamos tirar a quarta de borda sobre a terceira. E aqui, você vai transportar três pra fechar. Mesma coisa aqui. Aqui, pode trabalhar com agulha suspensa, não tem problema nenhum. Assim, ó. Puxando ela, porque você não tem mais agulhas que precisem ficar suspensas. E nós vamos fazendo isso até termos, novamente, apenas oito agulhas em trabalho. Isso aqui parece lento, mas se você considerar que você já está fazendo aqui um acabamento junto, vale super a pena. Entendeu? Você não está gastando tempo inútil. Você está, sim, gastando tempo, fazendo com calma. Mas, em compensação, você não vai ter costuras depois, né? Então, vamos até a carreira, lá, quarenta e alguma coisa, que eu não lembro agora, que nós vamos ter oito agulhas em trabalho. Beleza? 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 Pronto, oito agulhas em trabalho, carreira 42, tá? Então, aqui, nós vamos fazer a última diminuição conjunta normal. Um ponto pra lá, um ponto pra cá. Ficam duas agulhas vazias. Eu pego a da cava e transporto pra ficarmos com seis seguidas. Peço. Aqui estão as três agulhas do meu decote. Então, eu vou privilegiar essas três. Eu pego a terceira agulha de borda, que é da cava, ela participou de todo esse acabamento aqui, e transporto pra cima da terceira do decote. E essa aqui, uma mais pra cá, uma mais pra cá. Terço. Quarenta e seis. De novo, eu ainda tenho cinco, eu preciso ficar com quatro. A segunda de borda, agora, pra cima da terceira do decote. E a de borda, de uma vez, ela vai ser só transportada. Quatro agulhas em trabalho. Teço duas carreiras, estou na quarenta e oito. Então, este lado foi encerrado. Daqui pra cima, vai ser a alcinha. Beleza? Então, agora, vamos tecer 121 carreiras, como eu fiz do outro lado, e tirar as costas da máquina. Nunca esquecendo daquela dica de tirar os quatro pontos juntos, transportar pra mais, aqui, por volta da agulha 25, 30, pra facilitar o uso do contador de carreiras, né? Então, aqui, agora, nós vamos tecer reto. Vou botar no zero aqui. E aí E tecer as 121 carreiras. E aqui está a nossa parte das costas, a minha bainha de início. Aqui o corpo com as diminuições, vamos ver se nós, ó, aqui uma diminuição, aqui outra, cada 20 carreiras. Aqui o nosso decote em V das costas, os fios estão aqui ainda pra arrematar. Aqui a nossa cava, aqui a nossa cava, veja como ela fica praticamente acabada já, entende? Tem outro aspecto, pra uma blusinha que vai ficar aparecendo isso. O nosso acabamento aqui ficou, o do decote ficou privilegiado. E as nossas alcinhas aqui, que a gente ainda vai arrematar os fios e tal. Isso é a parte das costas. A frente vai ter uns procedimentos bem especiais, tá? Então, está aqui. Eu gostei muito desse acabamento aqui, porque ele deixou, ele permite que você mantenha ele aparente. E o meu objetivo é facilitar a sua vida com coisas simples. Porque quem sabe o simples faz o complicado sem qualquer problema. Essa é a ideia. Um forte abraço e até a frente.